Sabe bem, sabe bem o que me resume Eu sei bem, eu sei bem que sente ciúmes Vem meu bem, vem meu bem logo e me assume Quero viajar no seu olhar Sabe bem, sabe bem o que me resume Eu sei bem, eu sei bem que sente ciúmes Vem meu bem, vem meu bem logo e me assume Quero viajar no seu olhar No seu olhar que eu viajei Mas foi no seu beijo que eu me encontrei Baby, espera, pois eu sei Que mesmo com todas essas donas Você foi a garota que eu sonhei Mas mesmo assim me perdi Eu olho em volta e vejo que você não está aqui Eu sei que é difícil admitir Mas tá chegando a hora de tu decidir Yeah, yeah, pode até ser uma ilusão Mas estou a sempre por hora indo na contramão E essa sua decisão Botou em xeque, mate o meu coração Não joga fora, não joga fora, não Não joga fora, não joga fora, não Não joga fora, não joga fora Só esquece seus problemas e vem embora Não joga fora, não joga fora, não Não joga fora, não joga fora, não Não joga fora, não joga fora O tempo já tá acabando, nosso time é agora Sabe bem, sabe bem o que me resume Eu sei bem, eu sei bem que sinto ciúmes Vem meu bem, vem meu bem logo e me assume Quero viajar no seu olhar Sabe bem, sabe bem o que me resume Eu sei bem, eu sei bem que sinto ciúmes Vem meu bem, vem meu bem logo e me assume Quero viajar no seu olhar No seu olhar que eu viajei, mas foi no seu beijo que eu me encontrei Só, baby, espera, pois eu sei que mesmo com todas essas zonas você foi a garota que eu sonhei Mas mesmo assim me perdi, eu olho em volta e vejo que você não está aqui Eu sei que é difícil admitir, mas tá chegando a hora de tu decidir Pode até ser uma ilusão, mas estou a 100 por hora indo na contramão E essa sua decisão, botou em xeque, mate o meu coração Não joga fora, 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 só esquece seus problemas e vem embora Não joga fora, 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 não joga fora O tempo já tá acabando, o nosso time é agora Sabe bem, sabe bem o que me resume, eu sei bem, eu sei bem de 105 homens Vem meu bem, vem meu bem, logo e me assume, quero viajar no seu olhar Sabe bem, sabe bem o que me resume, eu sei bem, eu sei bem de 105 homens Vem meu bem, vem meu bem, logo e me assume, quero viajar no seu olhar